Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel Moraes e esse é o canal Irmãos Livreiros. Hoje eu conto pra vocês a minha participação na TBR em Cacos. Pra quem não sabe, a TBR em Cacos foi criada pelo Paulo Hatz, do Livraria em Casa. É um canal que eu gosto demais, eu acho o Paulo super dinâmico, super descontraído, é um cara super firmeza. Nesse mês ele comemora dois anos de canal, ele teve uma evolução muito grande, então de inscritos foi muito bacana. E ele separou então uma famosa TBR em Cacos. Por quê? Porque ele quis fazer. Se vocês quiserem saber melhor sobre a TBR, eu vou deixar o link no box na descrição. Vão lá, confira, tá todas as informações. Sabe mesmo, legal pra caramba, o cara é muito firmeza. Agora eu vou mostrar os livros que eu vou ler, né, a TBR. A TBR em Cacos começou nesse dia 23, no sábado, às 0 horas, e vai acabar no dia 30, às 23h59. Então, assim, nós temos oito dias pra ler. Eu já comecei a minha leitura, porém esse vídeo saiu só no domingo, ou seja, eu já li, inclusive, um livro pra essa TBR, dessa maratona. E eu já vou considerar duas categorias, que uma é um livro de fantasia e um livro de um AI contemporâneo. E é esse aqui, Equilibrium, do Décio Gomes. Quem me deu de presente foi o Mirosmar Camargo. Ele é um seguidor aqui no canal, eu gostei bastante da ideia dele apresentar o livro do Décio. E esse aqui é uma edição anterior, ele tem uma edição nova pra editora Coerência, que tá lindíssima. E ele vai pegar um pouco dessa ideia de fantasia, porque ele é um jovem, que ele tem os olhos de duas cores que tem que atravessar pra um outro universo. Mas se depois eu vim aqui e faço um vídeo exclusivo, inclusive, acho que eu vou fazer um vídeo hoje, eu vou postar na sequência. Não sei como que eu vou postar, eu vou tentar. Esse livro é muito gostoso de ler, super rápido, fininho, se lê assim, numa sentada. Mas você fala, Daniel, mas aqui não é o AI contemporâneo, Equilibrium é um livro de fantasia. Tá bom, eu vou colocar um livro que eu acho que pode se encaixar nessa categoria, porque não tem uma categoria de AI contemporâneo, é um livro diferentão, certo? Eu quero colocar, pronto, falei. É esse aqui, da editora Volta, em bala da Ana Vilela, gente. Que coisa mais linda, a editora Volta fazendo um trabalho encantador. Olha a ilustração, vocês conhecem aquela música, trem bala? Gente, é sensacional. Eu vou fazer um vídeo exclusivo falando desse livro, mas olha só, autografado pela Ana. Inclusive, ela mandou um recado para o pessoal do Irmãos Livreiros, eu, Marcos, né? Falar em Marcos foi muito gostoso, né, cara? Eu, você e André, a gente estava no dia, foi maravilhoso. Eu vou deixar aqui, olha só o recado que ela mandou pra gente. Galera, eu sou a Ana Vilela, tô aqui com a galera do canal Irmãos Livreiros. E pra vocês se inscreverem no canal e assistam lá, que é muito bacana, beleza? Um beijo! Viu só? A Ana é muito fofa, né? Então, aqui está, ó. Podem ver, o livro dela é totalmente ilustrado. Fala a música que foi um sucesso do mundo inteiro. Bom, depois eu entro em detalhe e conto pra vocês com mais detalhes na frente, beleza? Mas eu considerei esse livro pra essa maratona também. Bom, o livro de ficção científica é um tema... Cara, ele não é tão ficção, mas ele tem uma pegada... Ok, eu só sei, uma coisinha de ficção, que é isso aqui. Tudo que deixamos pra trás da magia longe de publicar a perditura Morro Branco. É um livro que ele fala sobre... Tem três histórias, três pessoas. Um, no 1800 alguma coisa, depois em 2005 e depois no futuro. Por isso, um pouquinho de ficção científica. Como que anda a humanidade? Gente, eu, na boa, como eu já comecei a ler esse livro, eu tô assim... Encantado. 60% eu já li, já tô assim, meu Deus, o que que vai levar? Ele é bem dramático, essa é verdade. Ele se encaixa muito mais na categoria de drama. Mas como a ideia é um livro de ficção e tem um pouco de futuro, então acho que é isso. Depois eu vim aqui e conto pra vocês qual foi a minha experiência. Porque, gente, é a edição da Morro Branco, gente, ele tá maravilhosa, linda. Depois eu conto pra vocês. A outra categoria é um livro de terror, suspense ou policial, essa categoria. E eu recebi isso aqui, Entre Quatro Paredes da Record. Que é o casamento perfeito ou a mentira perfeita. Pelo que eu li aqui, ela é uma esposa perfeita, que é a Grace, e o Jack é o marido perfeito. Os dois formam um casal perfeito, certo? Só que nada disso é tão perfeito porque tem uma coisa assim de... Parece que aprisiona alguém aí de casa, parece que ele aprende ela, ou ela aprende ele. Não sei, não li nada, só li umas meninas por fora, que tá aqui atrás. Cara, tô curioso. Então, assim, acabando de ler esse, eu já vou engatar nesse aqui pra ver se até sábado que vem eu já leio e já venho aqui e conto pra vocês com a fé minhas inspirações, ok? Pois é, pessoal, esses foram os livros que eu separei para ler na Maratona TBR em Cato do Paulo Hatz. Eu vou fazer a resenha deste aqui que livre agora na sequência e vou mandar o vídeo logo depois. Vou tentar pôr esse vídeo no ar na segunda-feira, não sei se eu consigo. Se eu conseguir, o vídeo tá aí, se não, vai outro dia mesmo. Continua e seguindo o canal, pois tem sempre novos vídeos sendo postados. Se não é inscrito, se inscreva, dá um joinha aí pra ajudar na divulgação. É isso aí, pessoal, até o próximo vídeo.